Boa noite pessoal, 20 horas e 35 minutos, quase Pessoal, Fox 2010 finalizado com sucesso, aqui no caso é uma Space Fox Mas o painel mesmo do ano, não muda nada, só muda o carro, que é Cedã e o outro Um é hatch e o outro é perua, né? Então aqui, finalizado com sucesso, é uma multimídia com tela de 9 polegadas, tá? Olha que bacana, tela em AHD Aqui nós estamos reproduzindo os vídeos da memória que eu salvei, né? Através do pendrive, são duas portas USBs, a qualidade de imagem é sensacional Esse é o layout dela, é uma NIMUS N500, tá? Ele é uma quadricol pessoal, com 2GB de RAM, 32GB de flash Nessa versão aqui nós temos o Apple Card Play e Android Auto sem fio e com fio Vai ser bem bacana também Um feliz produto aí, tela em AHD, né? Desligar aqui só para engatar a régua, o carro está ligado que nós ficamos sem bateria Vou botar no videozinho para dar mais entretenimento Para engatar a régua aqui, ó Em particularidade, nós fizemos a instalação do nosso cliente com a câmera de 170 graus Essa aqui é uma câmera em AHD, tá? Então ela tem 170 graus de visão Quando você está em manobra, essas linhas amarelas se mexem conforme o volante do carro Mas tem que estar com o carro em movimento e extensão de um lado para o outro Então essa câmera aqui é simplesmente belíssima Aqui está grudado muito na parede Vocês não têm a real noção do que é um ângulo de 170 graus Mas quando você estaciona na rua, você vê a diversidade dela Que ela acaba enxergando a rua dos dois lados Uma rua grande, ela consegue abraçar a rua dos dois lados Na imagem Então é uma belíssima imagem, belíssima câmera Além de que você consegue ver o para-choque do seu carro ali, ó Ele prateado ali, ó Aproveitando o máximo de manobra atrás Sem encostar em nada Então essa câmera é simplesmente um espetáculo Vem, Gaturi, volta nessa tela Vamos tirar desse vídeo aqui internacional Nacional, por que que acontece? Eles vão notificar a gente se eu deixar Os internacionais, ninguém nos notifica Mas os nacionais, volta e meia, vem os direitos autorais aí Então eu não publico o vídeo com nenhum vídeo nacional por conta disso O vídeo é do brasileiro, a gente quer divulgar o trabalho Mas infelizmente Nos vem o YouTube nos notificando Pra quem não está reconhecendo o carro Vou mostrar aqui pra você daqui, ó Olha que bacana aí, ó Ficou lindo demais, cara Show de bola E é isso, pessoal Dúvida para maiores informações É só entrar em contato Siga a gente em nossas redes sociais aí Nas nossas redes sociais Na Instagram, Facebook e YouTube Não esquece de ativar o sininho para novas notificações Me chamo Newton Por esse vídeo é só uma ótima noite a todos Fiquem com Deus e até a próxima Sentar no time daí Ficou show de bola, né? Muito bacana, né? Aqui nós estamos conectados no celular do nosso cliente Vai abrir o YouTube aqui Porque está com internet Muito top, né? Que pena que ficou de noite Não tem... Dá pra ver a real noção Mas eu posso garantir pra vocês Que o acabamento fica perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Aqui nós devemos ficar sem internet Eu não vou me insistir, não Pra não ficar com a tela branca Aí, carregou, ó Na hora que eu fui tirar, carregou, ó Mas, enfim É isso aí Pra quem vai assistir esse vídeo Tá entendendo o que eu quero passar Aqui, ó Posso dar um maximizar Ó Fácil Perfeito Obrigado.